Cheguei com ela Mas pensei que aquela briga fosse o fim Ela foi embora sem dizer pra onde ia E eu fiquei triste sozinho a chorar O sol desceu e a lua veio novamente Eu esperava, mas meu bem não quis voltar Sem que seu rastro na areia da estrada A esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá da estrada o sinal dos seus pezinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pus um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faça o favor de devolver ela pra mim Meu interesse vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a possa encontrar Moro na rua da Amargura, 155 Apartamento 37, quinto andar Sem que seu rastro na areia da estrada A esperança de encontrar o meu benzinho Mas de repente veio a chuva e apagou Lá da estrada o sinal dos seus pezinhos Fiquei tão triste sem saber o que fazia Pus um anúncio no jornal Pois um anúncio no jornal dizendo assim Se alguém achar meu amorzinho tenha pena Faça o favor de devolver ela pra mim Faça o favor de devolver ela pra mim Meu endereço vou deixar esclarecido Porque talvez alguém a fazer esclarecido Moro na rua da Amargura, 155 Apartamento 37, quinto andar Apartamento 37, quinto andar Apartamento 37, quinto andar